Eu decidi que seria uma Pitbull o meu cachorro de estimação. Só que em toda a família perfeita existe um pai e uma mãe. O pai sou eu. E a mãe, a minha Pitbull, acaba de conhecer. Vem! A Juliette! Juliette não é uma coisa, amor. Então hoje vocês vão ver a reação da Vitória, a minha namorada, conhecendo a nossa filha, a Juliette. Minha Pitbull. Amor, puxa ela, amor. Não deixe de dar um solter. Vai, Gorgi, vai, 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 vai. Não, para, não, sai de novo. Irmão, não adianta nem inscrever no campeonato de grau, mano. Não, tá difícil, mano. Olha aí, ó. Não, desiste já, mano. Desiste já, porque é o seguinte, mãe. A gente tá tentando fazer com que ele, pelo menos, empine bike. Porque o futebol tá difícil. Ó, mostra aí o grau aí, como é que faz aí, ó. Ó, 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 ó. Aí, ó. Olha aí. Pegou a visão, Gorgi? Pegou a visão? Pegou a visão? Passar vergonha, né? E não, passar vergonha não. Tu não é bom nem no grau, nem no futebol, irmão. Tu vai pra quê, pá? Tu vai pro árbitro? Mais ou menos. Vai agarrar a bola. Vai agarrar a bola, vai. Cuidado com as bolas que tu vai agarrar. Você tá louco. Amor. Pagou, ai. Ah, não. Deixa eu ver, deixa eu ver. Aquele negócio lá que você não falou, meu. Pagou de novo, Torinho? Pagou. Meu Deus do céu. Mas eu tô falando que tá da hora mesmo, tá? De novo. De novo, meu Deus do céu. É 60 contas. Mu, mu. Mu, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó. Mu, é o Torinho, é o Torinho, é o Torinho. Tá, amor, agora já deu, já. Já foi grana pra caramba, hein, amor? Mais 1,80. Mais 1,80, tá bom? Amor, olha aqui, eu tenho uma surpresa. Ai, de novo. Amor, deixa eu falar, tá? Ó, seguinte, eu preciso conversar cedo com você, amor. Durante esse tempo que você tá aqui fora, eu me senti, eu me senti muito sozinho, sabe, amor? E eu acabei fazendo um, eu acabei fazendo uma loucura, amor, sabe? Mas uma loucura do bem, eu tô mega, hiper feliz. Eu preciso apresentar alguém pra você, amor. Ai, de novo. Você foi 1,30. Amor. Que foi? Você escutou o que eu falei, eu preciso apresentar alguém. Mas peraí que eu tenho que jogar um pouquinho, calma, 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 pelo amor de Deus. Calma, eu tô jogando, tá vendo? Agora que tá pagando, eu tenho que jogar agora, tá bom? Vai, de novo. Tá bom. Acho que eu já vou resolver essa questão aqui. Deixa comigo, deixa comigo. Chegou o dia de apresentar a Juliette pra Vitória. A Juliette, pra quem não sabe, eu comprei a Pitbull, tá? Ai, eu arrumei a Pitbull aqui pra casa, eu comprei a Juliette, eu comprei a Vitória. Só que a Vitória não sabe ninguém, as meninas não sabem da Juliette, tá ligado? Não viram ainda ela, tá ligado? Calma. Vivian. Ai. É, eu preciso te falar um negócio. Eu preciso urgentemente que a tua irmã pare de jogar aquele jogo lá do tourinho lá. Eu sei que tá pagando e etc. Inclusive, eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado o jogo do tourinho pra vocês jogarem também. Mas o que eu tenho pra falar é extremamente importante. Eu preciso apresentar alguém pra vocês. Ah tá, mas o Kiko... O que eu tenho a ver com isso, mano? Me ajuda, cara. Ela não sai daquela porra daquele tablet agora, vai. Tentou dar um beijinho nela? Mas não adianta. Eu vou lá, ela fala, o tourinho, o tourinho... Meu beijinho não tá valendo de nada, então. Acontece, cunhadinha. Vai, 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 vai. Tá, ó. É... Você não sabe que é que a statistically apareceu 자 Official. Verdade. A foca daquele trabalho. Confoca. Confoca. Lá do negócio que eu tenho que te falar um negócio. Mostra aqui. Amor, deu, tá? Deu disso aqui, tá bom? Deu disso aqui, já deu de... Amor, amor. Cadê a foca? Amor, você escutou o que eu te falei, amor? O que você falou? Amor, eu falei que enquanto vocês estiveram fora, você esteve fora esteve longe fiquei morrendo de saudade então e nesse meio tempo eu fiz uma loucura eu preciso que vocês as duas tapem os olhos e desçam lá embaixo agora eu posso tapar o olho depois que eu descer porque se não vou sair rolando a escada tá bom é um ponto importante né vem aqui dá a mão aqui amor eu tô na frente já dei a mão já pra você que foi nada as duas tá com os olhos tapados vivia vai bater nas gurias é o que bater nelas que bater nelas vai se mostrar dá um só um minutinho vai que vai lá fora só um minutinho só não podem ficar paradas aí que nada vai acontecer mas você tá fazendo aquele bagulho lá mano aquele bagulho bagulho lá da cachorra mano a cachorra ela ninguém viu ainda a vitória não sabe hein não peraí 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 gente fiquem ó muita merda meu filho do céu peraí 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 preciso ver como é que ela tá sobra um pouquinho calma calma como é que você tá tá bem aí olha aqui olha aqui eu vou passar para trocar ideia com a julieta da licença eu vou te apresentar agora a sua mãe e você não pode ficar assim senão ela vai ter medo de você você é a pitbull julieta quieta eu não sei se aqui vai dar certo julieta calma tá se acalma eu vou te apresentar sua mãe tá bom você por favor se acalma a vitória vai surtar isso aqui é a minha meia julieta que isso aqui julieta o que que é isso aqui cara venha 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 pode vir pode vir tá vendo amor eu falei pra você que eu precisava te mostrar que você não tava nada interessada é porque eu tenho que ficar com os olhos fechados que eu não entendi amor porque é o seguinte vamos lá é uma grande surpresa tá é algo que você já tem é uma baita uma surpresa você inclusive você tem 33 não é que não é carro não é carro não é é é melhor que carro é melhor que é mais é mais amigo do que um carro é mais legal do que um carro é inclusive a gêmea né amor 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 a você você tá aqui tô e você ela tá percebendo calma dá licença você por acaso você pensa em em ser mãe algum dia essa mãe assim amor pensa eu penso né mas você pensa em ser mãe mas não agora né então sei a gente pode programar um dia mas mas casar você pensa em casar você pensa em casar claro se for com você eu penso palmas 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 é já mereceu até um beijo é o que que acontece é então eu se você pensa em ser mãe se você pensa em casar eu vou dizer pra você que eu adiantei um pouco o processo como assim viver um casamento peraí amor eu não tô nem vestida de branco amor não 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 é casamento às cegas não não tá chegando já amor ó fica que fica parada aqui fica parada aqui tá é amor a gente tem uma filha não tem como engravidar é por bluetooth não engravidar mas a gente tem uma filha amor eu te apresento a julieta espera aí julieta julieta e que amor no 3 você tira a venda o 2 e 3 a venda não é um óculos amor não é um pitbull amor vem aqui minha filha meu deus olha como corre eu comprei arrumei você comprou um cachorro amor julieta olha aqui é que ele é que tá foi só um pouquinho mas não fica com medo é um pitbull tá tá com medo dela não é um pouquinho da nele amor ai julieta que eu cheguei com o pai chefe fica quieta quieta olha aqui olha aqui quieta quieta essa é sua mãe muito bem e tá bom meu Deus do céu tá vendo julieta se se acalma um pouquinho essa daqui é sua mãe respeito é bom é tia ó tá com a mãe com a tia aí olha só de lente aí parece que ela ela gostou ela gostou de eu acho que ela gostou de mim ela gostou de vocês aqui quem eu tenho muita bunda minha filha tem bunda assim tá é tem bunda assim essa é a julieta meu deus do céu olha que lindo ai ela gostou muito de você agora a gente tem que comprar uma sopinha para ela sei lá tem o que é menina não é é uma menina assim irmã não tá lá vocês tem que passear de tipo família sabe ela meia e vocês dois segurando a menina a menina a menina a gente pode fazer isso realmente julieta te apresento a sua mãe oi que legal legal mas a gente já tá começando a nossa família pois é a gente já tá começando a nossa família que que você achou dela gostou é um pouco grande demais né porque minhas cachorras geralmente é pequenininha mas eu amei olha aqui agora a gente pode agora a gente tem a rainha do beco a princesa do beco e o dono do beco olha que linda filete essa é sua mãe espero que vocês têm muito bem foi uma mãe forçada assim né porque eu simplesmente falei ó essa que mãe mãe filha mas filha a gente não escolhe né Deus manda ai que linda eita ela tá meio é vamos dar uma voltinha com ela é um passeio mas ela me levar para passear que eu passei com ela né amor vamos nós dois com ela é nós três bom não é segurando começa a gente aqui do lado ela gosta de passear né amor ela tá se acostumando agora que que foi mano cansei e antes de vocês saíram só para te avisar que eu tô na contenção tô com fome posso ir no mercado comprar um negocinho e já volto lá não fica de olho aí tá não de boa só vai comer o negócio aí já volto você tá tá bom eu já volto vai vai rapidão em rapidão filha filha você tem que andar do meu lado quietinha quietinha ela tem amor ela tem apenas quatro meses amor quatro é só afobação né gente para criança não lógico que ela é uma criança ainda ela tem que cheirar ela vai nas coisas criança bem grande né amor é que é uma pitbull né e você vê que a pitbull tipo assim ó mas eu quero saber você vai aparecer você gostou dela amor ah eu amei amor apesar né de né sim pitbull né mas não vem você também com preconceito com ela todo mundo todo mundo tem preconceito com ela não sei porquê amor não é preconceito foi só uma pergunta eu tô conhecendo a minha filha agora né não é preconceito não é porque muita gente tem preconceito com ela entendeu amor é que olha o tamanho dela gigantona então também a gente só tá com o problema dela querer puxar demais ela não pode puxar demais entendeu Juliette senta aí ela tá com muito problema galera isso que eu tenho que levar ela no destrador entendeu por causa que ela tá puxando demais a hora que a gente sai para a rua tudo bem eu seguro ela tá não tem problema ela senta quando a gente para problema que ela tá puxando demais isso aí a gente vai ter que corrigir tá amor isso aí é preciso de destrador lógico porque ela não tá ela tipo assim ela não tá aguentando ficar do nosso lado que você não ela não vai junto da pessoa que tá passando com ela tá ligado outro problema que a gente tem muito grande é com outros cachorros ela não gosta de amiguinhos ela odeia outros cachorros odeia outros cachorros será que ela gosta de rosa rosa ela é uma menina né eu amo rosa tá bom vai vamos continuar dando passeio tá vendo é só eu começar a andar que ela já quer começar a puxar mas a gente vai para uma outra rua ali ó ela se vê no espelho ela se vê no espelho ó ó a gente vai para uma rua um pouco mais afastada ligar a gente conseguir passear de boa com a julieta tá bora é mais calma minha querida pronto mais calma agora amor chegou chegou a sua vez agora agora só vem segurar a coleira lógica morreu a sua filha também não é só eu tenho que cuidar não é mais fácil amor segura segura tá solta assim pega aqui coro amor ela não tá nem puxando mas é que assim é mais fácil ela passear comigo que eu passear com ela amor pelo amor de deus é sua filha você vai deixar sua filha manda em você é mais fácil não subir em cima dela fazer aquela triste do cavalo que sai correndo em cima dele do cavalo amor é você que manda nela tá é você que tá passando ela não ela que tá te passeando tá vou fazer o seguinte vou um pouquinho pra cá vem é esse amor ela tá ouvindo cachorro sim só cuidado com no chão vai ver mas é bem segura ela segura ela amor segura ela muito segura amor ela não vai fugir se por acaso eu fui embora agora agora é o que eu vou falar de cá será que ela vai vir atrás de mim eu acho que ela vai para tá bom tá bom vai tá bom amor é sua filha amor você tem que você tem que se comportar filha olha aqui olha aqui o pai olha aqui eu sei tá eu sei que você gosta de passear mas quem passeia você é eu e a sua mãe tá não é você que se passeia sozinha tá bom olha como é que ela ela me escutou sim ela me escutou sim quem manda aqui é o pai ea mãe tá eu sei que você tá conhecendo sua mãe agora que você não tá obedecendo muito bem ela tá bom não tá obedecendo quase nada né Juliette você tem que obedecer ela porque ela é sua mãe tá bom Juliette amor amor puxa ela amor não tem que não solta ela aqui vai aqui vai aqui vai que você achou pra casa que você achou da sua filha amor adorei vai com o pai aqui vai vem do ladinho do pai tá agora ela tá um pouco mais calma tá vendo ó eu não tenho que acalmei ela ah pois é foi você ainda bem que ela tá te conhecendo agora amor e você que acalmou ela boa parada é seguinte galera como vocês sabem a Juliette ela é uma pitbull ela tem agora vai tá fazendo agora cinco meses agora esse mês de agosto agora cinco meses e olha o tamanho que ela tá já pois é o amor ela vai crescer mais mas você quer que sua filha fique desse tamanho aqui para sempre cuidar da moto tava amor tem um monte de espaço para passar aqui a moto vai passar tá vendo ó viu vou soltar pitbull é eu tô nem aí só que é o seguinte parada é a seguinte galera a Juliette ela ainda tem muitas coisas que melhorar principalmente passeando na rua o problema dela é com outros cachorros amor se ela ver algum outro cachorro aí o negócio vai ficar complicado entendeu ó tá vendo essa questão dela ficar puxando ó se eu solto um pouco a coleira ó é ela que vai indo tá vendo ó ela tem que nem corre mas ela que vai ó opa vem aqui minha filha e mandou você correr tá vendo esse é o único problema dela vida é verdade é o único problema dela entendeu e mordeu dos cachorros é eu sei que você tem cachorro ó tá vendo então eu nunca quieta 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 você tem que começar a entender que cachorro não é a gente embora né você não gostou do passeio adorei mas a Juliette tem que tomar água nem ressecou nunca agora vamos embora Gilete nunca mais difícil hein Juliette daqui a pouco você não vai poder começar a continuar passando na rua Você vai cortar os passeios e não é isso que eu quero então eu vou dar um jeito de arrumar um adestrador para Juliette ligado justamente para a gente resolver a gente vai resolver esse problema tem um cachorro lá atrás e ela tá com a louca para querer vir entendeu gente vai quietinha tá quietinha no meio do pai aqui vem quieta 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 que é tá vendo que ela nem coloca as patas no chão só porque ela quer andar mais rápido que eu tô ligado quietinha tá a gente vai procurar um adestrador para você vai vambora E aí E aí E aí